Olá! Nesse vídeo vou falar um pouco sobre o livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. A Divina Comédia é um texto finalizado em 1320, que foi um ano antes da morte do Dante Alighieri, e corresponde a um dos principais textos de literatura medieval italiana. Então, é bem interessante porque, de forma geral, nós conseguimos dividir A Divina Comédia em três livros, de forma geral. O texto é dividido em três partes. A primeira se chama Inferno, a segunda se chama Purgatório, e a terceira se chama Paraíso. Aqui, no caso, nós temos as capas dessas três edições, do Inferno, Purgatório e Paraíso, da versão da editora Príncipes, que, particularmente, é a que eu tenho e a que eu li. O livro é em formato de poesia, e ele conta, basicamente, a jornada do personagem principal, que é o Dante Alighieri, por esses três planos, vamos dizer assim, espirituais, pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. Essa é uma obra literária que toma muitos elementos da teologia cristã, em particular, dessa teologia católica, da Itália medieval. Então, Inferno e Paraíso são dois conceitos que nós temos da Bíblia, e Purgatório, agora, se eu não me engano, é um conceito teológico cristão, que não aparece lá, mas onde almas poderiam espiar os pecados para entrar no Paraíso. Então, no começo da história, o que nós vemos, no caso, é o Dante Alighieri sendo convidado pelo poeta Virgílio a conhecer esses planos. Então, o Dante, ele acompanha o poeta Virgílio, que é um poeta romano, do período do Império Romano, da República do Império Romano, para ser honesto, agora eu não me recordo qual o período dele. Mas, acompanha o poeta pelo Inferno e pelo Purgatório, e, posteriormente, acompanha também a amada dele, chamada de Beatriz, pelo Paraíso. A Beatriz, no momento em que o Dante terminou de escrever o livro, já tinha morrido. Então, ela é a guia para o Paraíso, pois, no caso, o Virgílio não era cristão, e, por não ser cristão, ele não pode entrar no Paraíso. Mas, ele espiaria seus pecados no Purgatório durante um certo período de tempo. Aqui, uma coisa bem interessante é que o Dante escolhe as pessoas que estão em cada uma dessas regiões, no Inferno, no Purgatório e no Paraíso. Coloca, né, vários inimigos dele no Inferno, coloca alguns parentes dele, pessoas que ele gosta no Paraíso. E, também, né, o Purgatório, ele serve com alguma coisa um pouco mais intermediária, também, para homenagear, também, algumas pessoas que ele gosta, mas que não considera que poderiam estar no Paraíso. O próprio poeta Virgílio, no caso, ele seria um habitante, no caso, do Purgatório, no momento da história. Ele seria uma dessas personalidades que... É uma personalidade boa, mas que não pode entrar no Paraíso, pois não é cristão. Então, teria que passar um tempo no Purgatório, para depois ter a sua entrada no Paraíso aprovada. O livro, né, começa com ele passando no Inferno, que possui nove círculos. Em cada um desses círculos, no caso, nós temos um determinado tipo de pecador. Então, por exemplo, infiéis, infiéis no relacionamento, né, me desculpa. E assassinos, por exemplo. Então, cada um desses círculos do Inferno, né, tem um determinado tipo de pecador. E em cada um desses círculos, esses pecadores estão recebendo uma punição particular. E também, né, em cada um deles, o Dante coloca alguns exemplos também de pessoas que... A Benda, na verdade, ele não gostava, né. Algumas pessoas que são razoavelmente famosas hoje em dia, e alguns que são personalidades italianas daquele período de tempo. E que, nessa versão da Príncipes, né, eles colocam uma nota sobre quem é essa pessoa para que o leitor consiga entender. É uma coisa que eu particularmente aprovo bastante. Depois, né, a gente passa para o Purgatório, que é representado como uma montanha que está no globo. É, dimetralmente, oposto, no caso, a Israel, se eu não entendi errado, pelo menos. Então, é uma montanha em que as pessoas podem expiar os seus pecados. O Dante, por exemplo, ele está lá no Purgatório. Então, ele está lá, pois ele, apesar de ser uma pessoa vista como valorosa pelo Dante Alighieri, o Virgílio, no caso, ele não é cristão. E por não ser cristão, ele não pode entrar diretamente no Paraíso. Ele teria que ficar por um determinado tempo no Purgatório, até ter a entrada no Paraíso aprovado. E aqui, né, um aspecto interessante é que... A ideia, né, que os autores colocam que... Pessoas medievais, no caso, já sabiam que a Terra era redonda. Essa ideia que nós temos, que pessoas da Idade Média acreditavam que a Terra era plana, é meio incorreta, pois no caso ele já cita, né, que o Purgatório fica do outro lado do globo de Israel e com estrelas diferentes, como as estrelas, no caso, do Hemisfério Sul. E, por fim, né, o Dante, ele sai do Purgatório e vai até o Paraíso. O Virgílio, que, no caso, foi o guia dele pelo inferno e foi o guia dele no Purgatório, não é mais o guia dele, pois ele não pode entrar no Paraíso. E, no Paraíso, no caso, a sua guia é a Beatriz, que foi a amada do Dante Alighieri e que morreu antes dele terminar de escrever a obra. E, no caso, coloca ela como guia até para homenageá-la, indicando que ela estava no Paraíso. Não era uma pecadora, foi permitida a entrada no Reino dos Céus para ela diretamente. E, como eu falei, né, o Dante também aproveita para colocar no Paraíso algumas pessoas que ele gosta, além também de dar uma descrição sobre como é o Paraíso. Particularmente, né, eu acho esse livro, ou essa trilogia de livros, bastante interessante. Não é uma história que, necessariamente, ela é muito fácil de acompanhar, por ser um formato de poesia. Existem limitações em como você conta uma determinada história em poesia. Nem sempre a história consegue ser tão direta e tão clara quanto um estilo em prosa, por exemplo. E, conforme eu falei, né, o Dante, ele aproveita, né, para colocar algumas personalidades que ele não gosta no inferno e no purgatório. São personagens que, do contexto da época, do contexto do norte medieval da Itália, eram pessoas razoavelmente conhecidas, mas, para o padrão do Brasil do século XXI, o mesmo não necessariamente é válido, para quem, pelo menos, não conhece tanto do período. Mas, né, as notinhas, elas indicam, aquelas notinhas de canto de página, indicam bem, né, no caso, quais são as personalidades que nós podemos ter um pouco mais de desconhecimento. Mas, eu acho bem interessante, né, pois é um livro, essencialmente, que, acho que retrata bem como era o pensamento, no caso, da Itália, de forma geral, desse período, né, de 1300 e pouco, por exemplo. E nós temos uma visão, né, do período medieval que, talvez, ela se encaixe bem, né, com França e Inglaterra e Alemanha daquele período, uma coisa um pouco mais feudal, mas, na Itália, as coisas eram um pouquinho mais diferentes, né, a Itália era um pouco mais urbana naquele ponto. Então, nós vemos, né, muitos eventos acontecendo nas principais cidades-estado italianas daquele período, como Florença, como Gênova, principalmente como Veneza, Milão, por exemplo, e eventos, né, e personalidades dessas cidades que tinham uma importância muito grande para a política, não apenas italiana, mas para a política europeia, até mesmo, de forma geral, como essas pessoas são vistas, de repente, por uma pessoa que, ainda que tinha certo grau de importância, no caso do Dante, mas que não era necessariamente um nobre, né, um lorde ou um rei, por exemplo, que era, essencialmente, um poeta da época, uma visão de uma pessoa que é uma pessoa razoavelmente comum, né, embora muito bem instruída. Também, acho que permite, né, visualizar bem como aquelas pessoas daquela época entendiam um pouco a teologia, interpretavam, no caso, a visão de Deus, no caso, de um purgatório que permite que pessoas, de repente, elas consigam, é, pagar, né, os seus pecados e ascender ao paraíso. Como os pecados, né, que aparecem na Bíblia, elas são punidas no inferno, e como as pessoas valorosas, elas são recompensadas no paraíso. Para os padrões de hoje em dia, talvez, pareça uma leitura um pouco mais simples, um pouco mais simplória, mas eu creio que não seja. Eu creio que é uma leitura bem interessante, assim. O autor, ele consegue passar algumas ideias bem legais, assim, bem complexas, mesmo, né, como eu falei, a limitação, né, da poesia que ela traz em termos de contar histórias em relação a uma história em prosa, por exemplo. E, por fim, né, só pra encerrar, como eu comentei já, essa edição que eu li, é da editora Príncipes, tanto o inferno quanto o purgatório e o paraíso, cujas capas, né, são essas que estão representadas aqui na imagem. Mas, por enquanto, ficamos por aqui, então. Obrigado.